Turn down for what? A nova série é Bom Dia Royale rapaziada Vamos fazer algumas coisas diferentes É o seguinte, logo que eu acordar eu vou sentar aqui como sempre sento pra trabalhar, pra gravar pra vocês Só que ao invés de gravar pra depois eu vou fazer na hora Vou abrir aí, vou jogar, vou trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos Tomando meu café de boa na minha caneca do Clash of Clans do Clash Royale E trocando uma ideia e jogando com vocês na minha conta secundária É uma nova série, se você curtiu, você já deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo também Que aí eu continuo essa série pra vocês rapaziada Sempre aí, nas primeiras horas do dia, um Bom Dia Royale Tomando um cafezinho e jogando com vocês ao vivo, beleza? Então é isso, se você curtiu, se liga só, vamos agora com a minha conta secundária Então é isso rapaziada, vamos lá, vamos começar aí Algumas coisas que a gente precisa fazer nessa conta secundária Que faz tempo que eu não faço, ó lá, liberou ali na 9 Vamos abrir aqui o baúzinho grátis, né rapaziada? Ouro, mais bola de fogo, mais espírito de fogo rapaziada E mais uma baúzinho de madeira Imagina ver uma lendária logo cedo, você é louco, mano Espírito de fogo E vamos ver, ó, bom, tem o seguinte Tem mais um baúzinho pra abrir aqui E tem um baú mágico O baú mágico eu vou dar uma segurada Porque vamos tentar segurar e juntar uma quantidade mais da hora E alguns outros baús legais, né rapaziada? Vamos ver aí, ah, liberou aqui É, beleza, as novas cartas Eu tenho um monte de cartas que eu não tenho ainda, então é legal Eu sempre compro duas cartas dessa comum E duas da rara Porque se eu doar já vale a pena, já é um investimento E aqui nós temos um outro pacote Isso daí segura porque é o pacote vale dos feitiços Eu vou comprar ele depois e trago pra vocês em um vídeo diferente, beleza? Então é isso, vamos lá Vamos batalhar Esse é meu deck que eu tava utilizando até há pouco tempo atrás Não sei se vai funcionar ainda, né, se ainda funciona É porque eu não tenho todas as cartas que eu queria Mas essa primeira batalha eu vou com esse deck Se vocês tiverem um outro deck também Já me mandem aí que eu vou testar também Mas é isso, rapaziada Por enquanto eu vou com esse deck aqui Na sequência eu testo um deck aí de corredor, beleza? Corredor com gigante Então vamos lá Vamos ver aí como vai ser essa batalha aí logo cedo Se eu vou passar nervoso, se eu vou ficar feliz Como vai ser essa nova série aí do Clash Royale pra vocês, beleza? Então vamos batalhar aqui Eu tô na arena número 6 Arena Oficina do Construtor E é isso daí Vamos ver Eu não tenho nenhuma lendária nessa conta, cara Eu tô precisando de lendárias Tô necessitado de lendárias nessa conta Conta secundária faz um tempo aí, ó Eu nem tenho clã Faz um tempo que eu tô sem jogar nela Então vamos lá Vamos batalhar, rapaziada Partiu! E vamos ver o que vai dar Vamos lá É isso aí Nova série pra vocês Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acham Se vocês curtiram ou não Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho E jogando o meu Royale de Lei Bom, vamos lá Goblins lanceiros aqui pra começar Boa Vamos parar aqui o nosso corredor aqui do inimigo E vamos tentar colocar aqui um gigante pra combar, né? Vamos lá Vamos ver se dá pra fazer aí uma Uma zoeira Na hora que ele... Ah, flechinhas, flechinhas Flechinhas, flechinhas Flechas, flechas Boa Boa, flechas Aê Nossa Aquele foguinho ali deu uma... Mas vamos tirar bastante do... Da... Da torre dele, rapaziada Se não derrubar a gente vai tirar muito Ó, vai quase derrubar Será que derrubar? Não, não derruba não Bom, vamos defender aqui Com o nosso deck Nosso deck rápido, né? Vocês tão vendo aí Ah, que raiva Vai dar um dano lá, hein? Vai dar um dano lá Bom, quase derrubamos ali do outro lado Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí Soltando ali um barril de goblins de leve Pra poder derrubar aquela torre lá da direita Derrubamos Boa E agora vamos jogar a flechinha Quando ele estiver chegando aqui Com esses servinhos Já foi Flecha neles É isso aí 1x0 pra gente, rapaziada Tudo no esquema, mano Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí Vamos montar novamente Bom, vamos colocar aqui nossos Barblins Pra segurar Este Este ataque Tentativa de ataque aí do Bom, vamos segurar nossos Com nossos goblins Lá também Deck chato, rapaziada É um deck muito rápido Como vocês tão vendo Então é por isso que eu utilizo ele Como eu não tenho muitas cartas Muitas opções de cartas Eu acabo utilizando esse deck Porque ele é bem rápido, rapaziada Dá um ciclo bem rápido Ó lá O ruim é que ele tá com Barril de goblins também Como eu, né? Então vamos lá Vamos no contra-ataque aí E tentar pegar ele É, no próprio veneno, né? Vamos tentar ganhar dele No próprio veneno Bom, não deu Vamos lá Vamos montar aqui nosso gigante Ele tá tentando bater Nas duas torres ao mesmo tempo Vamos colocar aqui nossos Nossos É, bárbaros Flechinha nele Flechinha nele pra defender Bom Vamos lá Vou colocar aqui meu gigante Ai, ai, ai Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Bom Não tanto assim Não tanto assim Foi bom Não foi tão ruim assim, não É, bom Vamos ver se a gente consegue lá No contra-ataque Dar um bom dano lá do outro lado Acho que vai dar bom ali Pelo menos Vamos tirar muito ali, né, rapaziada Vamos tirar bastante ali mesmo Agora hoje Vamos ter que ser rápido aqui Boa Conseguimos segurar ali, hein Conseguimos segurar bem ali Boa Conseguimos segurar Valeu Boa, boa, boa Segurando aqui pra poder ganhar Ganhando, ganhando, ganhando Uou Ganhamos a primeira partida, rapaziada Muito top aí Mais 29 Bauzinho de prata É isso aí Você está num bom dia, Royale, moleque Vamos lá, vamos lá É isso aí, ó Vamos ver o que tem aqui Ah, o cara me expulsou aqui, ó Esse cara aqui, ó Monstro da SEA me expulsou Beleza, beleza Tranquilo Não tava jogando nessa conta mesmo Vamos lá Agora a gente vai começar a jogar bacana Bom Eu não tenho mais espaço pra baú Então vou jogar aí só pra tentar completar o baú da coroa Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aí Mais uma batalha agora contra o Ian do CADP Cadete Começando com o Barril de Goblins E joguei um Goblinzinho aqui atrás também Tenta dar um dano lá em cima, né Ele é nível 7 Eu sou nível 6 Conseguimos dar um belo dano lá em cima, hein, rapaziada Curti aí o dano que a gente deu lá em cima, hein Vou colocar minhas arqueirinhas aqui Será que ele desistiu, mano? O que que aconteceu? O cara não vai jogar Qual que é? Qual que é? Coloquei meu gigante aqui atrás Tranquilo pra poder Na hora que chegar lá em cima Ter bastante elixir Pra poder combar o gigante, né, rapaziada Ele colocou agora Só agora ele acordou Colocou ali O Coletor elixir, né, rapaziada Bom, vamos jogar lá em cima O baú de Goblins, rapaziada Enquanto isso a gente vai combando ali O nosso gigante Bom, ele vai Tomar, ele vai perder a primeira torre Tranquilo E agora a gente tem que Correr atrás ali Pra poder ver O que a gente consegue fazer ali Combando com o gigante Acho que não vai dar muito, muito, muito Muito bom, não Mas beleza Vamos dar um danozinho lá E vamos É... Ficar na frente aí Tranquilo, beleza? Ih, não tenho nada aqui, mano Bom, vou soltar aqui meu Goblinzinho Bom, vem aqui meus... Ai, meu Barbaro Pega, 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 pega Pega, meu Barbaro Isso é louco, meus Barbaros Boa, boa Vamos combar gigante Soltar Goblin atrás E barril de Goblin novamente, rapaziada Essa é a ideia Coloquei aqui meu gigante Enquanto isso os Barbaros estão batendo lá em cima, né Muito topo Ah! Ih, cara É, o adversário tá doidão, mano Esse adversário tá doidão Demorou pra atacar Ele tá com problema de conexão Certeza, né? Então vamos lá Vamos ver o que dá pra gente fazer ali Aproveitar esses momentos de maluqueira Que tá acontecendo com ele Com conta dele Não sei o que tá acontecendo Vai saber Eu não quero nem saber Eu quero saber de derrubar a torre dele lá em cima Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pra nos dar bem aqui Opa, segurando aqui Boa Vamos lá Vamos tentar derrubar ali o máximo Nossa, nossa, nossa Não, derruba não Derruba não Esse dragão dele aí, mano Vamos lá em cima Tentar derrubar lá em cima Não pode deixar ele encostar não, mano Ele vai derrubar lá na outra torre Derrubou, você viu? Vamos lá Vamos tentar derrubar aquela torre lá de cima dele 136 pra cair ali aquela torre Vamos tentar derrubar aquela torre dele lá, hein? Não pode, não pode Flechinha lá em cima Barril de Goblins Tem que tentar derrubar agora É agora Tem que tentar derrubar agora Boa Caiu mais uma vila Mais uma vila Mais uma Mais uma batalha que a gente ganha, rapaziada Duas coroas contra uma do Ian Muito top, rapaziada É isso aí Bom, essa vai ser a ideia do Bom dia, Royale, rapaziada Espero que vocês curtam essa ideia Tamo aí, ó Toma pra você aqui, ó Eu sei de coffee É, moleque Então é isso Espero que vocês curtam essa ideia Se você curtiu, cara Apoie o canal Apoie a série Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha E comenta aqui embaixo O que você tá achando Pra gente poder trazer mais vídeos Como esse E aí, se você curtiu Amanhã eu trago mais um vídeo aí Começando a minha jornada Na minha conta secundária 1956 troféus Daqui a pouquinho a gente sobe De arena E eu vou subir de arena Junto com vocês Todo dia Pela manhã Beleza? Então é isso Espero que vocês curtam o vídeo Se você curtiu Já mete o like Tamo junto Um abraço Deixa eu tomar meu café É nóis Fui Tchau